Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem é pra morrer, quem no pé vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem é pra morrer, quem no pé vai morrer A minha mulher que diz que eu para de beber Se eu não parar, o pau ia comer E eu lhe dei pra ela e falo pra você Quem é pra morrer, quem no pé vai morrer Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem vê tá morrendo, quem não vê vai morrer Vai morrer, rapaz! Oi! Esse rapaz aí, Oliveira, do Pega, foi ele que botou essa música com a gente aqui no dia do ESA e já tem um milhão e seiscentas mil visualizações. Você não tem outra coisa pra ver, não. Meu, um milhão e seiscentas mil pessoas já viram essa música. Você sabe como é que eu falo, esses caras não tem o que fazer o que eles estão cantando, aí sai espalhando, sai espalhando.